É hora da gente trazer as notícias do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6h41. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial e a gente começa falando, né, Alfredo Neto, de apreensão de drogas, porque a polícia não está de brincadeira não e tem feito aí muitas apreensões de drogas e ontem mais uma foi realizada. É, não, não, tá dando mole para os traficantes e a polícia rodoviária estadual, que tem base aqui em Tras Aguas, conseguiu apreender 55,700 quilos de maconha na MS-395, que liga Bataguaçu à Brasilândia. Os militares faziam fiscalização de rotina no final da manhã de ontem, quando pararam o veículo Toyota Etios de cor vermelha. Ao conversar com o motorista para pedir a documentação, os policiais sentiram um forte odor de maconha exalando de dentro do veículo e pediu para que o mesmo abaixasse os vidros. No banco de trás foi encontrado um pacote com 500 gramas de skunk, um tipo de maconha um pouco mais forte. Foi dado voz de prisão ao homem, o mesmo teria tentado lubridir aos policiais dizendo que a droga seria para consumo pessoal, mas o carro foi revistado. Dentro do porta-mala, três fardos com 67 tabletes de maconha que pesaram 55,700 quilos. Ao ser questionado pelas drogas, o homem de 29 anos, que é natural de Três Lagoas, relatou que teria recebido a informação de ir até Campo Grande, aonde ele pegou o carro, que estava estacionado em um posto de combustível, e levaria esse veículo até Araçatuba. No interior de São Paulo, aonde ele receberia dois mil reais para entregar a droga, o entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de Brasilândia, aonde foi autuado em flagrante. Durante a perícia no carro, para ver se havia mais drogas escondidas, os policiais descobriram que o número do chassi não era correspondente ao da placa. Então foi feita ali uma pesquisa mais apurada na documentação do carro. Carro esse que estava com a placa clonada, com a característica de um carro lá em São Paulo, igual, semelhante, um mesmo veículo étnico de cor vermelha, só que na numeração do chassi foi descoberto que o carro era furtado, teria sido roubado na cidade de Tupã, interior paulista. Aí aumentou os B.O.s para o rapaz de 29 anos, que além de tráfico de drogas, acabou sendo autuado e vai responder também pelos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Agora, no presídio de segurança média, o homem vai aguardar para passar pela urgência de custódia e seguir em regime fechado até que a justiça aceite a liberação para que ele responda em liberdade o processo. Alfredo Neto, 55 quilos de droga. Eu e o Totó, nós estamos rindo aqui, porque como que a pessoa vai consumir 55 quilos de droga? Cadê a imagem aí, Totó? Mas, rapaz, o céu, a droga é para o quê? Para usar, consumir 10 anos, 20 anos, consumo pessoal. Como assim? 55 quilos de droga, como que se consome? Olha isso aí, olha isso, quantos tabletos de droga. Isso é para consumo pessoal, Antônio Luiz? Olha, o cara tem que... é bem viciado ele, hein? Não, pelo amor de Deus, Alfredo Neto, conta outra, não é muito cara de pau desses traficantes, né? É, 55 quilos de droga para o consumo pessoal. Fala sério, hein, Alfredo? É, parece que ele não entendeu certinho qual foi a didática do STF e achou que essa desculpa passaria. Mas ali, até os 500 gramas de skunk, a qual os policiais teriam visto de imediato, já daria para ele o flagrante por tráfico de drogas e nem adiantaria essa desculpa de droga para o consumo pessoal. Muitos utilizam essa desculpa acreditando que vai sair para responder em liberdade, mas, dependendo da quantidade, pode ser 7 gramas de droga. Dá flagrante por tráfico e assim também dá liberação pela posse do entorpecente. Depende muito dos autos que são levados para a polícia e assim o delegado entender. Depende das circunstâncias, a modalidade, o jeito que estava, se tem dinheiro, se houve negociação, se o cidadão já é reincidente no tráfico ou posse de entorpecente. Então, tem muito isso que leva em conta aí o delegado para poder entender o caso, se é de fato um usuário ou se é um traficante. Muitos traficantes têm utilizado dessa desculpa, que a droga é para consumo próprio, e outros andam até com usuários de droga. Quando a polícia para, empurra para o usuário em troca de entorpecente, porque o usuário cai naquela lábia no conto da sereia, que quando estiver no presídio de segurança média, vai receber droga infinitamente, vai ser bancado pelo traficante enquanto estiver lá, e quando chega lá, depois da primeira semana, fica a mercer, a base somente do Estado recebendo comida e água, Ana. É, Alfredo Neto, mas não foi a única pessoa presa por tráfico de drogas, não, hein? No bairro Paranapungá também teve um homem preso, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Lá no bairro Paranapungá, um homem de 19 anos foi denunciado por moradores do bairro de que a casa dele estaria sendo servida como boca de fumo, e que a movimentação de viciados era constante e já estava gerando problemas para a vizinhança, baderna, arruaça, mau odor nas calçadas por conta dos mesmos urinar, pernoitarem e fazer tudo o que eles querem ali, e a insegurança ser alta. A primeira delegacia de polícia civil que recebeu essa denúncia, junto com a polícia militar por meio do Getan, fizeram campana e monitoraram o local quando os policiais presenciaram um homem saindo da residência meio que apressado. Foi dado voz de prisão ao homem e revistado. Homem esse de 66 anos que estava com uma pedra de craque no bolso. Ao ser questionado, o homem disse que teria emprestado um dinheiro para o traficante e o traficante teria pagado ele com droga e o mesmo é usuário. Os policiais guardaram o homem de 66 anos por conta da aposta do entorpecente e foram até a residência para verificar a denúncia. Ao chegar no portão, o homem de 19 anos avistou a viatura da polícia civil, jogou uma sacola no chão e tentou correr para o fundo da casa. Os policiais correram atrás desse homem, conseguiram segurá-lo, mas ele reagiu à prisão e acabou lesionando o delegado da primeira DP com arranhões e alguns hematomas. Os policiais conseguiram dominar o homem e algemá-lo e dentro da residência os policiais encontraram algumas porções de craque, pinos de cocaína e também de maconha, além de R$ 135 em dinheiro oriundos da venda do entorpecente. O homem que já era investigado por tráfico de drogas porque em janeiro desse ano a polícia teria encontrado na cama dele várias porções de entorpecente após uma incursão policial, agora está preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, também por lesão corporal, desacato e também por desobediência. Já o homem de 66 anos foi autuado por posse de entorpecente para consumo pessoal e liberado para responder em liberdade porque esse sim, ele é usuário, conto mais, com várias passagens na polícia por conta da aposta do entorpecente para o consumo. Agora o que ficou estranho foi a desculpa dele para os policiais de que ele teria emprestado dinheiro para o traficante e assim o traficante ter ficado em dívida com ele e o pagamento dessa dívida seria feita à base de drogas. Que bom, né Alfredo? Bom trabalho da polícia que continue assim porque a gente tem recebido inúmeras reclamações ali no bairro Paranapungate traficantes de drogas, usuários de drogas e a polícia realmente precisa dar uma resposta para a sociedade, precisa combater o tráfico e consequentemente se reduz o número de usuários de drogas de viciados aí nas ruas da cidade dando trabalho para a sociedade furtando, aprontando e a gente sabe que se tem o usuário é porque tem o traficante e assim por diante. É Ana, infelizmente é um movimento que a população vem denunciando vem ganhando corpo essas denúncias para a polícia militar porque teve um tempo que as pessoas evitavam de ligar com medo de ser identificada pelos traficantes, pelos usuários e sofrer alguma represária. Mas sem denúncia essas pessoas já estão pagando com a falta de liberdade, com prejuízo das portas arrombadas janelas arrombadas e produtos furtados usuários esses que não tem preocupação alguma do prejuízo que vão dar invadem as residências a qualquer hora não importa qual a situação para poder furtar porque a única ambição deles é manter o vício ativo e muitas dessas bocas de fumo não tem o mínimo, o mínimo de decência e é claro, acabam ali prejudicando os próprios moradores. Um dos pontos críticos é o Paranapongá, a praça da rodoviária, o cruzamento da Egídio com a Hanulfo Marx Leal onde vários usuários acabam causando ali vários transtornos para as pessoas. No Paranapongá as pessoas têm reclamado que algumas ruas eles não conseguem nem cruzar por conta da aglomeração de usuários que acabam ameaçando as pessoas ou dar o dinheiro ou acaba sendo apedrejado ou agredido. Uma situação que vem chamando a atenção. Uma época na Anisirab já teve uma situação a qual a polícia precisou fazer uma operação com várias viaturas e voltando diariamente no local e a população precisou descobrir um bar abandonado para evitar que os usuários permanecessem no local a qual deu um sossego para os moradores daquela região. Agora um outro ponto do Paranapongá vem sofrendo com essa situação e é claro, tanto a polícia militar, a polícia civil e também a Secretaria de Saúde precisa fazer algo porque não é só um problema de segurança pública também é um problema de saúde já que esses usuários assim que são levados para a delegacia eles acabam sendo liberados porque não há o crime ao qual mantê-los presos então eles acabam sendo liberados para responder liberdade e voltam novamente a delinquir, cometer furtos cometer outras ações criminosas para manter o vício da droga ativo. Então é necessário a denúncia no 190 para que a polícia militar e a polícia civil consiga coibir esses pontos de venda e é assim extinguir os locais aonde esses usuários tenham para comprar a droga ou para vender aquele produto furtado e manter o vício ativo, Ana.